Eu tenho apenas uma camisa velha e um sonho de transformar isso daqui em uma coisa útil e muito mais legal pra eu usar. Estou com ela aqui e eu vou colocar ela dobradinha aqui ao meio. Vou deixar tudo muito bem posicionado e eu vou usar uma blusa minha pra servir de molde. Quando você usa uma camisa sua pra servir de molde, não tem erro porque vai ser as suas medidas e a chance de você errar é zero. Dobrei também a minha camiseta aqui em cima, coloquei ali ó, cavinha com cavinha e vou cortar aqui sem pressa e sem nenhum receio porque isso aqui vai ficar muito legal, fica até o final que você vai adorar. E aí ficou duas partes né, a parte de cima eu vou tirar aqui ó, meio dedinho só, uma lasquinha, uma coisa pouca minha princesa. Tanto aqui na gola quanto aqui na cava ó, meio dedinho apenas pra gente saber o que é frente e o que é costas. Agora a gente vai o que? Direito com direito, alfineta e costura os ombros somente. Vai ficar desse jeito, a gente reserva pra lá. Agora nós vamos pegar as mangas, com cuidado porque nós vamos reutilizar essas mangas. Cuidado pra você não errar e não botar a perder tá? Aí depois que a gente cortou lá as duas mangas, a gente vai fazer aqui ó, um pique. Em uma e na outra, bem no meio que é pra gente marcar a posição de encaixar essa manga lá. Agora eu vou abrir aquela camisa, deixo ela bem aberta e vou posicionar o pique na costura lá do ombro. E aqui ó, as pontinhas da manga e da camisa tem que se unir, tem que ficar certinho. Pique com pique e tudo muito bem posicionado. Atenção, o avesso da manga e da blusa está virado pra mim. O direito está virado para baixo, certo? Então a gente vai posicionar, vai alfinetar e nós vamos passar uma costura. Isso aqui vai ficar uma belezinha, um chuchuzinho da mamãe, você vai ver. Vamos passar ali a costura e agora eu vou te mostrar na prática como que a gente faz isso, ó. Você pode usar um zigue-zague na sua máquina reta, tranquilinha, faça com calma, faça com capricho que a sua blusinha vai ficar linda, eu tenho certeza. E quando a gente começa a reciclar coisas velhas que a gente não usava mais, para coisas novas, a gente começa a treinar, né gente? Treino é muito bom e a gente começa a pegar uma visão melhor das coisas. Então aqui vai ficar agora, ó, costurinha com costurinha, vamos agora alfinetar e passar a costura aqui na lateral. Aproveita e já faz essa barra que o negócio vai ficar pronto do avesso. Aquela barra que sobrou lá, eu vou colocar aqui, ó, ela está dobrada e eu vou cortar aqui o tamanho da minha gola. O mesmo tamanho, tá vendo? E aí a gente vai passar uma costura ali, ela vai ficar assim. Aí agora eu vou dobrar, coloco aqui costura com costura, marco o meio e vou fazer um pique. Pego a blusa, abro, deixo lá costura com costura, acerto ela e vou fazer um pique na frente e nas costas. Assim a sua gola vai ficar na posição correta. Presta atenção para este movimento, para você nunca mais errar na hora de colocar a sua gola. Vou colocar os alfinetes aqui posicionados frente e costura. O avesso da blusa está virado para mim. Então eu vou pegar aquela golinha, eu vou colocar dentro da blusa e aí vai ficar como direito com direito. Pique com pique, alfineto e costuro. Aquela parte da gola que é a costura, você vai deixar na parte das costas, tá? Para ficar para as costas. E eu alfinetei aqui as duas laterais, frente e costa, alfinetei e agora a gente vai passar uma costura. E isso vai ficar uma beleza, minha filha. Fica assim, olha, agora nós vamos colocar no corpo isso aqui para você ver na prática como que fica. Uma blusa que já estava velha, que eu já nem usava mais, que não estava tendo serventia para nada. Se tornou uma blusinha gola alta de manga bem bonitinha. Uma chuchuzinha da mamãe, não é mesmo? Muito facinha de fazer com coisas que você já tem em casa e não precisa nem gastar com tecido. Não é verdade? Vocês gostaram dessa transformação de hoje? Vocês querem ver mais transformações para o que comentar eu quero? Eu vou trazer outras coisinhas para a gente fazer juntinhas. Ei, compartilha esse vídeo somente com a sua melhor amiga. Estou com essa blusa aqui, ela estava no fundo de uma gaveta e eu não uso mais ela. Então eu vou dar uma utilidade para esta blusa. Vou dobrar ela bem posicionada aqui, deixo ela bem certinha e vou usar uma blusa minha para servir de molde. Use uma blusa sua que fique boa para você usar como molde. Assim, as chances disso dar errado é praticamente zero. Porque você vai fazer com uma peça sua, com as suas medidas. Então tem que dar muito certo, não é verdade? Coloquei a minha blusinha aqui em cima e já cortei frente e costas. E aí quando eu vou abrir ela vai ficar assim, ó. Uma frente e uma costas, né? Vou separar aqui e vou usar essas mangas. Vou cortar, vou abrir. Para a gente fazer aqui um forro para essa nossa blusa. Isso aqui vai ficar uma belezinha, você vai ver. Coloca aqui em cima. Você pode botar dobrado também ou abertinho. O importante é que você faça dois forros aí, porque a gente vai precisar, certo? Dobra aqui e tira o que precisar tirar, né? Acerta para ficar bem certinho, para ficar tudo muito bem encaixado. Porque aqui o negócio vai ficar bonitinho. Vamos colocar aqui direito com direito, alfineto e vamos passar uma costura. Não vamos passar a costura no lugar que a gente vai posicionar as alças, tá? Você vai fazer isso nas duas partes e reserva. Cortei uma tirinha aqui de 18 centímetros por três, costurei e agora eu vou desvirar. Não faz ela muito grossa, faz fininha, porque a gente vai colocar uns detalhes nela. Aqui eu vou te ensinar aqui, ó, um pulo do gato. Vou dobrar, vou deixar aqui bem posicionado e vou cortar retinho isso aqui. Porque quando você passar lá na costura vai ficar afunilado, né? Corta ela reto, que é para ela ficar quadradinha, para o acabamento ficar perfeito. Aí aqui agora eu peguei a alcinha e nós vamos colocar como? A regra é clara. Direito com direito. Vou posicionar aqui dentro, vou deixar tudo bem alinhadinho, deixa tudo bem certinho. Qualquer coisa você pode passar a ferro também antes de posicionar a alça aqui, para ela ficar bem encaixada, bem bonita, hein? Aí você vai passar a costura. Quando você desvirar a minha filha, isso vai ficar uma graça, que você vai ficar mesmo apaixonada nessa pedra. Comprei aqui três pedrinhas para a gente colocar, ó, três adereços aqui. Vou enfiar aqui dentro. Quando você for comprar, presta atenção para você não comprar ele muito apertadinho, esse buraco aqui, ó. Tem que ser ele bem folgadinho para poder passar a alça com facilidade, tá? Vou colocar aqui, ó, três. E aí você faça do seu gosto, né? Compre as cores que você gostar, o formato que você gostar também. Coloquei nas duas alcinhas e ela ficou assim. Bonitinho, né? Aí agora eu vou pegar aqui a outra parte das costas e vamos fazer como? Direito com direito. Posiciona as duas alças, deixa tudo muito bem alinhado. Coloca o alfinete e costura. Essas peças é excelente para você fazer quando você tem uma coisa velha, para você reciclar numa coisa nova. É muito bom, né? E aí ficou assim, olha, menina do céu. Direito com direito. Agora a gente vai pegar aquele forrinho da frente e vamos jogar lá para trás. Vou deixar aqui bem posicionado, costura com costura. Certifique-se de que você está pegando todas as partes, tá? Para não deixar nem um pedacinho de tecido para fora. Coloca o alfinete aí e aí você vai passar a costura na lateral. E aproveita e faz já a barra também para isso ficar pronto logo de uma vez por todas. Não é verdade? Essa lateral fica muito linda, ó. Fica tudo embutidinho. Isso aqui é excelente para quem tem máquina doméstica, porque como é uma peça embutida, então não dei desculpa, minha princesa. Uma roupa que você já tinha, você vai transformar numa roupa nova. Então você não gastou um centavinho. Uma peça que eu não usava, que estava no fundo da gaveta, só tomando espaço. Renovei e fiz uma blusinha nova de verão para usar. E dá para fazer de várias cores. Use sua criatividade e fazes várias. Quem gostaria de fazer uma blusinha dessas aqui? Muita gente gosta, né? De alcinha super verão. Adoro transformar roupas velhas e novas. Se você também gosta, já me segue. Que é para a gente fazer muitas outras peças juntinhas. Se você quiser ver mais customizações por aqui, comenta eu quero e eu trago mais ideias para a gente fazer. Ei, compartilha esse vídeo somente com a sua melhor amiga. E aí E aí E aí E aí E aí E aí